Lucas ZS, solta a putaria porra C'est la nanodente Independente S'ilicona стamina é dum corre Co' tanta causando Quaghe Tsekanda tapa Quaghe Tsekanda Cuaghe Tsekanda Calzando O isla antor dente Independente Silicona stesse Ser colocando Co' tanto C'est rakusa Se levanta eu pauso uma puta aqui dois a ficar maluca Olha, os amigos te deixa taguinha pra você sentarców Lucas ZS, solta a putaria porra Porcelana no dente, independente Silicona dessa mina é do corre Com a ponta tá causando oco 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 Porcelana no dente, independente Silicona dessa mina é do corre Com a ponta tá causando oco Com a ponta tá causando oco Olha pra se levantando, paus sua puta Que dois já ficam maluca Olha os amigos te deixa teiguinha Pra você sentar que a puta Preforo, 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 preforo Com a ponta tá causando oco Com a ponta tá causando oco Preforo, 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 preforo Com a ponta tá causando oco Lucas ZS, solta a putaria porra Com a ponta tá causando oco 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 Amém.